Shalom Campeonas, tudo bem? Wesley Gimenez. E hoje eu trouxe a videoaula do Sintor Otávio. Shalom! Otávio também é daquilo da Cidade Presidente Prudente, você da região é nosso convidado a conhecer o método cadeira de perto. Hoje eu trouxe um vídeo para você ensinando como Conor McGregor usou os ombros para machucar muito o Donald Cerrone. Vamos aprender essa técnica, você viu o vídeo rapidinho aí no início do nosso vídeo. Eu vou ensinar para você passo a passo como você pode usar essa técnica das ombradas no rosto para se livrar de um agarrão, de uma tentativa de queda, seja para a competição ou para a defesa pessoal. Antes de eu ir na competição, veja se é válido para vocês. Vamos lá, para a defesa pessoal vale tudo. Vamos entender o seguinte, o Conor tentou aplicar um golpe e o Cerrone conseguiu encurtar a distância rapidamente para clinchá-lo lá e tentar derrubar. Então, o Cerrone deu o braço embaixo para tentar fazer o agarramento. O que o Conor fez? Ele perdeu esse esgrimo, então ele segurou aqui, mas quando o Cerrone tentou esgrimar com a outra, ele matou o braço, ele matou o braço aqui, esse braço que o Conor McGregor usou no bíceps, essa mão no bíceps aqui, é extremamente importante para quê? Primeiro, não soltado, ele fica preso, você mata a chance de ele te dar um golpe. Vamos lá, dá um golpe, está preso, é mais fácil dominar, é mais fácil mantê-lo preso. Segundo, você não deixa que ele ganhe as duas esgrimas, o que ganha as duas esgrimas? Enfie os dois braços por baixo, aqui fica muito mais fácil para o cara te derrubar. Então, a primeira coisa, evite que o cara consiga ganhar aqui, você tem que tentar ganhar de novo. O que o Conor fez? Ele matou esse braço com a pegada na mão, luva de MMA favorece, na rua nós não temos luva, também favorece, então ele pegou lá, tem que bater aqui. O Cironi estava tentando avançar, tentando colar o corpo, colar o quadril para quê? Para fazer a queda. Você tem que colar o quadril, tem que se aproximar, para empurrar, para derrubar, para esgrimar. Foi aí que o Conor fez um golpe que o Cironi não esperava, que eram as ombradas no meio do rosto, que machucou muito e você vai aprender agora. Antes, você em casa que não é inscrito no canal, já se inscreve agora para receber a notificação de todos os nossos novos vídeos, para se tornar um lutador caveira como o nosso. Segurei lá, vou devagarinho aqui para não ter acidente, quem é mais perto o Cironi? Para não ter acidente, depois vou pôr um pouco mais de energia. A cabeça do Conor estava aqui, para quê? Vem para frente o Cironi? Impedir esse avanço do Conor, do Cironi, e também para não levar uma cabeçada, se fosse uma luta sem regras. Então, cabeça baixa aqui, dá uma cabeçada. Ele que se machuca sem dar uma cabeçada. Agora, observe que a minha energia vem dos pés, o joelho dá uma leve flexionada, como se fosse abaixar o quadril para defender a queda, mas como uma mola, vai armar e soltar. aqui ó, bum, olha o ombro, cabeça lá ó, ele abaixa, e esse gap entre a cabeça e o ombro, é o espaço onde ele vai acelerar ó, bum, ombro no rosto, bum, ombro no rosto. Uma ombrada dessa, no meio do nariz, se eu não me engano, quebrou o nariz do Cironi esse ombro aí. Então tá lá, bum, ombrada, mas não é daqui ó, você não vai usar os giros apenas do quadril, você vai subir, você vai pular e girar, você vai subir e girar. Vai usar a força das suas pernas e do seu quadril e do seu tronco. Então tá se levantando, eu abaixo, bum, tentou chegar mais perto de novo, pum, tomou outra. O Otávio vai pôr a mão, por questão de segurança, e eu vou tirar bastante energia também, mas vou usar aí 30% de força, olha como é contundente, põe a mão lá, Otávio, põe as duas, tá? Consegue perceber? Imagina isso no seu nariz, no seu queixo, no seu super cílio. Desequilibra? Desequilibra. Pegando o nariz, no queixo, no super cílio, vai machucar muito. E aí, você gostou desse formato de vídeo, onde ensinamos técnicas de movimentos que aconteceram, seja na rua ou numa competição? Deixe seu comentário que eu quero saber. Então, você em casa aqui quer saber onde tem uma escola ali na sua cidade, quer acessar nosso alonjo online para comprar o nosso uniforme, quer ver o nosso livro ou conhecer o nosso curso 100% online, acesse o site www.cramacaveira.com.br e vencer caveira!